Quem é essa menina de vermelho, passou de robô, todo mundo quis ver Ela te mexeu com o menor do vilão Falga de camaro, tem grife, mas cara roubou nem se fala Me apaixonou, uou Mas calma aí, não tô pra relaxar Parte forte pros parça, bigode trote é o que elas querem dar Chama a morena pra parte, ela é o destaque pro baile todo reparo A morena do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar E a balu, chave, conversível, sei que cê quer isso Eu mesmo, que tá botando couro pra torar Baluta andando nas pistas, olha todos vai se impressionar Quando vê a mina pilotando o robô, sufocando, Zé Palva vai se perguntar Essa menina de vermelho, passou de robô, todo mundo quis ver Ela que mexeu com o menor do vilão Quem é essa menina de vermelho, passou de robô, todo mundo quis ver Ela que mexeu com o menor do vilão Falga de camaro, tem grife, mas cara roubou nem se fala Me apaixonou Me apaixonou Acalma aí, não tô pra relaxar Tipo os parça, bigode trote é o que elas querem dar Chama a morena pra parte, ela é o destaque pro baile todo reparo A morena do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar E a balu, chave, conversível, sei que cê quer isso Eu mesmo, que tá botando couro pra torar Baluta andando nas pistas, olha todos vai se impressionar Quando vê a mina pilotando o robô, sufocando, Zé Palva vai se perguntar Quem é essa menina de vermelho, passou de robô, todo mundo quis ver Ela que mexeu com o menor do vilão Que mexeu com o menor do vilão Quem é essa menina de vermelho, passou de robô, todo mundo quis ver Ela que mexeu com o menor do vilão Falga de camaro, tem grife, mas cara roubou nem se fala Me apaixonou, o ô ô ô ô Acalma aí, não tô pra relaxar Forte, forte pros parça, bigode, trote é o que elas quer dar Chama a morena pra parte, ela é o destaque pro baile todo reparo A morena do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar